Salve, rapaziada! Um abraço a você do outro lado. Vamos falar do jogo Vitória e Náutico. Quinta rodada da Copa do Nordeste. O duelo acontece nesta quinta-feira às sete da noite. E o Vitória, de novo, tem que vencer para seguir tentando se classificar nessa competição. Não é possível. Uma hora esse time tem que andar. E que seja a partir desta partida contra o Náutico, quem sabe. Embora eu já não gostei ali do que eu vi, desse provável time que vai para o jogo. Mas tem que torcer. A gente está aqui para isso. Criticar, mas torcer sempre. Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito ainda no canal do Dinâmico, se inscreva. A gente pede sempre isso, né? E a meta é chegar a mil curtidas no vídeo. E vai chegar, porque você vai deixar o seu like. É só apertar no legalzinho ali. É coisa boa. Se possível, comenta aí o provável time do Vitória, viu? Que eu vou botar agora na tela para você. O que é que você achou? Eu tenho minha opinião. Eu vou emitir aqui mesmo, nesse vídeo. Gente, o Vitória deve entrar em campo com Lucas Arcanjo, Zeca, Dunkler, Camutanga e Lazzarone. Aí vem Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres, Osvaldo, Thiago Lopes e Léo Gamalho. Esse time, o querido Léo Santiago, né? Ele terminou confirmando, não. Ele trouxe para a gente lá, antes batendo papo, ele trouxe o time. E aí eu fui confirmar, bati a escalação essa daí mesmo. Thiago Lopes de novo, velho. Eu não estou entendendo, gente. Sinceramente, velho. Aí Thiago Lopes entra em campo amanhã, faz dois, três gols. Aí, Anderson Matos, você não falou de Thiago Lopes? Fala agora aí, vai, cala a boca. Cara, é unanimidade. É unanimidade, sinceramente. Quem está assistindo os jogos do Vitória, não está entendendo a escalação de Thiago Lopes como titular. Não tem como, velho. Quem entende, quem não entende, quem enxerga, quem não enxerga. Cara, é muito complicado isso. Eu não estou entendendo, gente. Thiago Lopes não jogou absolutamente nada em nenhuma partida. E aqui não vai uma perseguição ao jogador, viu? Perdão, à pessoa. Jamais. Eu não tenho isso, não. Graças a Deus, eu não tenho um problema com ninguém. Mas eu acho que até ele mesmo fala assim, oxe, de novo eu, velho? Qual foi aí, velho? Ele mesmo deve falar isso, né? Porque o cara não jogou nada. Nenhum jogo. Nada. É a mesma coisa de botar João Lucas como titular da lateral esquerda. A mesma coisa. A comparação aí, que eu vi agora na cabeça aqui. João Lucas que começou péssimo no Vitória e ser insistido na posição ali de lateral esquerdo, jogando mal. Thiago Lopes está péssimo jogando nada, velho. Nada. Não dá. Por que que ele é titular? A situação do Osvaldo, só botar aqui de novo, eu compreendo. Osvaldo, para mim, é o cara que mais se esforça. É o cara que mais tenta. Ele erra porque ele tenta. Ele erra porque ele não se omite. Vai pra cima. Então o Osvaldo tem que ser titular? Sim. Na minha opinião. Ah, vai errar pra caramba. É normal. O time não encaixou, velho. O time não encaixou. O time não está encaixado. Uma coisa é jogar no time encaixado e dá certo ali. Erra uma vez ou outra e acerta mais do que é. Outra coisa, você está num time que não encaixou até agora. O time do Vitória não está encaixado, pô. Se o Léo Gamalho, dá até pena de ver o Léo Gamalho, coitado. Meu Deus do céu. Não chega pro cara, velho. E aí tem essas mudanças na lateral esquerda, nas laterais, na verdade. Na direita, a Zeca. Na esquerda, o Lazzarone. Lazzarone vem aí de um período de inatividade. Torço pra que ele volte sendo aquele cara que ele era. O cara que eu torço muito, o Guilherme Lazzarone. E no meio campo, o meio campo do Vitória é esse pra Série B. Não tem como mexer, não tem como mudar. Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres. Se der pra ser esse aí, pra mim é esse. Até a zorra do time encaixar, né, irmão? Agora, Thiago Lopes, gente, não tem explicação. Thiago Lopes, não é nada contra você. E você sabe disso. Você tá mal, velho. Você tá mal. Entre em campo hoje, faça dois, três gols mesmo. Não vai calar minha boca, não. Você vai começar a jogar bem. Entendeu? Essa que é a realidade. Porque não tá mostrando por que é titular. Eu não tô entendendo, gente. Sinceramente. Eu não tô entendendo. Aqui fica a minha crítica construtiva, né? Evidentemente. Tô aqui pra destruir ninguém. Mas vamos lá. Esse vídeo, rapaziada, tem um oferecimento do aplicativo OneFootball. Tudo Sobre Futebol, Notícias do Vitória e todos os times do mundo inteiro. Basta o link na descrição. Se você tiver pela televisão ou pelo computador, notebook, enfim. Aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code. Download. Faz o download, pô. É coisa boa o aplicativo. É levinho. Bote o Femmin. Rapidinho você faz o download aí. Até pelo 3G, 4G. É coisa boa. Siga essa recomendação aí do Dinâmico. Beleza? Mas baixe pelo link que eu tô passando, né? Pros caras saberem que fui eu que indiquei, gente. Pelo amor de Deus, viu? Tá legal, rapaziada? Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Inscreva-se. Compartilhe também o vídeo pra rapaziada. Se você quiser e sentir à vontade, né? E deixa o like se você gostou do vídeo, beleza? A gente pede sempre aí que o pessoal deixe o like, se inscreva, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais em números. E crescendo em números, a gente cresce em qualidade também. Tá bom? Bom, o que é que resta pro Dinâmico e pra você? Torcer. Torcer. Uma hora tem que andar. Uma hora o time tem que dar liga, velho. Uma hora o time tem que encaixar. Não é possível. E que seja a partir de agora contra o Náutico. Que Thiago Lopes resolva jogar futebol. E prove porque é insistência nele. Certo? Que Osvaldo acerte mais do que erre. Que o miolo defensivo se organize, se entenda. Não é isso, gente? E a gente torce pra isso. Mais nada. Chega. Tá feio, velho. Tá feio, meu Vitória, bicho. Tá feio, bicho. E não gosta quando fala. Tem que ouvir, velho. Tem que ouvir. Poxa, toda hora é eliminado. Toda hora o time vai mal, o time perde, não joga bem e tal. Você quer que a gente fique como? Não, tem que ouvir. Não tem jeito, velho. Tem que ouvir, velho. E melhorar. E trabalhar pra melhorar. E acabou. Gosta ou não gosta, irmão? Gosta ou não gosta? Tá feio, bicho. Otio. Tchau.